Yes, como eu gosto dela, ó. Tudo foi ela que movimentou, meuzinho. Foi pra baixo, foi pra cima, foi pra baixo, foi pra cima. E o manteigão foi lá assim, ó, paradinho, andando uma gravata. Que raiva do manteiga que não se mexe quando ele tem que se mexer. Solta! Zinha, vai, tá calma. Os peitos levantam meio torto, né, meuzinho? Você lembra como é que era? Quando você dá uns gratinos, né? Conta aí pra mim. É? Amigo conta, né, às vezes, essas coisas. Não me conta essas coisas? Nem sou um menino puro. Pausa, olha o que ele fala. Eu acho que ele fala isso. Eu não posso nem ficar aqui nem sendo um menino puro. Ouve. Ah, então, mano. Mais cara. Poxa, eu não posso nem ser um menino puro. Nem um menino puro. Ele é muito, ele é muito manteigão, cara. Muito manteigão. Juro, e mandam ele embora. Pausa! Volta! Volta mais. Exatamente. Na hora que a Popozuda arrancou o lençol, olha, eu não sei que eu me esqueci disso, mas ainda bem que eu lembrei. Olha a reação do manteiga. Meuzinho, se acha aí na câmera. Vai, Slow, Cacá. Olha lá. Olha o que ele faz com a camiseta. Ah, volta! Ele puxa a camiseta pra cobrir. Pequeno, né? Que deu um sinalzinho de vida. Ele puxa a camiseta assim, ó. É, levantou o lençol. Aí, gente, quem é homem sabe. Não tinha porquê, quando ele levantar da câmera, ele sair com a mão no bolso. Mostra aí. Isso daqui, pausa, é que tá tentando disfarçar protuberante, entendeu? Bota a mão no bolso, dá disfarçadinha e sai. E por que que ele sai pulandinho, meuzinho? E a prova cabal de que realmente, ali, o pequeno deu um sinal de gigantismo, é essa, ó. Ó como ele deita. Solta. Ele deita e fica. Pausa. Aí, ó. De bumbum pra cima. Agora, olha a ajeitada que ele dá logo na hora que ele deita. Por que essa ajeitada pra lombar? Gente, vocês não podem ser tão ingênuos assim. Na fazenda, essa galera já tá sem sexo há um mês. E é gente que gosta do babado, hein? Você tá de brincadeira comigo? Eu vou voltar pro Vale a Pena e daqui a gente vai agora pra cena da muqueta da Biribol lá, né? Que expulsou a Duda. Mas antes eu quero saber de você, Duda. Como é que é lá essa parada sexual? Rolou o quê, Rodrigo Faro? Gratinado. É, nesse caso eu consigo mesmo. E depois eu vou mostrar a porrada, hein? Fala aí, Duda.